Olá pessoal, hoje falarei sobre o orto do Colégio Pedro II Campo São Cristóvão. O bairro de São Cristóvão, RJ, onde se situa uma das unidades escolares do Colégio Pedro, e em, constitui região geográfica que conta com apenas 13% da área verde do município. Tendo sido outrora uma região que concentrou grande quantidade de fábricas e indústrias, o bairro teve a sua cobertura vegetal bastante degradada e com considerável elevação da temperatura da região. Contudo, na parte alta do terreno pertencente à unidade escolar São Cristóvão do Colégio Pedro II, permaneceu existindo uma área de 9 mil metros quadrados, onde originalmente, em 1976, um mini orto foi projetado e cuja área arbustiva contou com a assessoria do paisagista Roberto Burle Marx. A desvalorização e o desinteresse da sociedade em geral pelas questões ambientais e, por reflexo natural, também o descaso da comunidade escolar por este espaço, fez com que o mini orto se mantivesse desativado durante 15 anos, e, em consequência, tivesse sofrido ampla degradação. A proposta inicial foi de se revitalizar o mini orto em concomitância a programas de educação ambiental que se desenvolviam no Colégio Pedro II, uma vez que um dos grandes problemas dos espaços verdes é o da sua manutenção e conservação. Isto implicava, sem dúvida nenhuma, também em um investimento educativo, ou seja, em se desenvolver no espaço escolar um trabalho pedagógico capaz de difundir determinados princípios de valorização e de cuidados com o meio ambiente. Para a realização deste trabalho, propôs-se então a realização de um projeto intitulado Projeto Areverte, um espaço de desafios. Em 2004, o trabalho pedagógico vinha se desenvolvendo. Esse desenvolvimento deu origem ao Projeto Primeiro Programa de Iniciação à Pesquisa Científica UIPC-Areverde, que compreende estudos e investigações nas áreas de botânica, microbiologia e recuperação do solo, ecologia, educação ambiental, história, matemática e artes visuais, integrando ainda conhecimentos da química e da física. O projeto destina-se aos alunos do ensino médio de todas as unidades escolares do Colégio Pedro II. No momento, atinge um total de 90 alunos, que se encontram realizando estudos e investigações nas linhas de pesquisa que apresentamos a seguir. 1. Ecologia do solo, recuperação do solo, microbiologia do solo e compostagem. 2. Horticultura, hidropônia, cultivo de hortaliças e de plantas medicinais. 3. Ateliê da Terra. Preocupando-se com a construção da identidade cultural dos alunos e em estabelecer um link entre arte e ciência, o projeto vem também despertando e cultivando a criação e a imaginação aliada ao respeito e a valorização da natureza, com origem a partir do contato com a terra. 4. Oficinas artesanais de produção de vinagres aromáticos e de pimentas em conservas, com caráter estritamente pedagógico e que também inclui pesquisa científica sobre o tema, fabricando-se nestas oficinas velas, conservas e vinagres aromáticos. 5. Projeto Viva Chá. Compreende a produção e o estudo dos chás de ervas medicinais, dos sabonetes, líquido e em barra, saches perfumados de plantas e ervas aromáticas. 6. Entomologia. Implantado em 2005, o projeto compreende o estudo de taxonomia e biologia de insetos. Com caráter inicial o estudo pretende a montagem de uma coleção didática e entomológica com os insetos do orto. 7. Flora Carioca. Implantado em 2005, desenvolve pesquisas sobre a flora nativa e exótica na paisagem da cidade do Rio de Janeiro, em especial no bairro de São Cristóvão. a. Identificação de espécies vegetais. b. Recuperação de ar e com replantio de espécies da mata atlântica, visando-se a composição de um novo setor anexo a um orto denominado Bosque Carioca, através de metodologia de trabalho de campo. 8. Documentação Vegetal. Implantado em 2005, o projeto propõe a classificação e identificação das espécies nativas e exóticas existentes no orto do Comissão Europeia T. 2. Atualmente, o Orto Botânico Barra Área Verde do Colégio Pedro II possui 435 espécies de plantas nativas da mata atlântica, catalogadas e classificadas, coleções de frutíferas, 05 espécies de árvores raras, além de hortaliças, plantas medicinais, ervas aromáticas e bromélias, além de possuir um cultivo de alfaces hidropônicas. Então, assim, a gente tem uma floresta dentro de uma escola, né, e é um espaço que, assim, é muito pouco utilizado. Então, assim, acaba sendo um desperdício a gente ter um espaço desse dentro da escola e quase não utilizá-la. Então, assim, eu acho que aqui tem um potencial enorme. Procuro sempre que posso trazer as minhas turmas aqui, não só para conhecer, mas, enfim, já fizemos aqui plantio. Mas, enfim, fazer essa experiência de estar em contato com a natureza. Os alunos reclamam muito de estarem só dentro da sala de aula. Então, se a gente pode sair da sala de aula e vir para o meio da natureza, por que não fazer isso? Então, se a gente pode sair da sala de aula e vir para o meio da sala de aula.